44 novas faixas de fiscalização. Agora, a capital conta com 362, todas fiscalizadas por fotossensões. Confira alguns dos pontos espalhados por vários bairros de Goiânia. Avenida Independência na Vila Rosa, Avenida Esperança na Vila Itatiaia, Avenida Meia Ponte no setor Santa Genoveva, Avenida Castelo Branco no bairro São Francisco e Rua 148 no setor Sul. A partir de hoje, os novos radares já começam a multar o motorista que furar o sinal, que desrespeitar o limite de velocidade, que fizer uma conversão proibida ou então o motorista que invadir a faixa de uso exclusivo. As multas podem variar de R$ 88,38 até R$ 880,41. O equipamento também vai fiscalizar placas e situações de veículos e fazer contagens para fins estatísticos. A tensão redobrada é importante, mas... Tem que fazer isso mesmo porque o pessoal dirige muito mal aqui em Goiânia. Eu ando dentro da velocidade permitida, então não preciso ficar me preocupando muito com isso, não.